O STAR, Sistema do Estacionamento Rotativo Regulamentado Pago de Palmas, já foi motivo de muita reclamação da população. Para regulamentar a multa, era preciso preencher um cadastro neste ponto aqui na Praça Bom Jesus, aguardar a impressão do boleto e pagar nas agências bancárias ou lotéricas. A TV Sudoeste mostrou a indignação da população pela burocracia no sistema, mas teve mudanças. Agora está valendo um novo método de regularização. Nós sentamos com os departamentos competentes, tivemos uma reunião, encontramos uma forma de fazer os nossos fechamentos diários e cobrar essa taxa de R$ 10,00 do condutor, sem que fosse necessário gerar um boleto, se dirigir até o banco para pagar. Então, a partir de agora, já está funcionando assim, ficou fácil, ficou rapidinho, se dirige até o centro de atendimento ao cidadão ou até aqui no departamento de trânsito, paga os R$ 10,00 em espécie, leva o recibo e está solucionada a questão. O prazo para regularizar a multa também mudou de dois para sete dias. Facilita também, caso o condutor venha a ser notificado para regularizar, naquele dia está na correria, não pode fazer o pagamento, ele tem uma semana, são sete dias corridos que ele tem para fazer essa regularização. Importante respeitar esse prazo, que se não cumprir, realmente não tem o que fazer, aí é geral de uma multa de trânsito. O diretor do Depaltran informou que foram incluídas três novas ruas no sistema pago. Nessas áreas, foram incluídas vagas especiais para carga e descarga de mercadorias, para veículos de até sete toneladas, parada de até 15 minutos, com o pisca-alerta ligado, e também novas vagas específicas para o estacionamento de motos. Hoje, seis agentes trabalham no sistema que fica na região central de Palmas.